O Brasil deve exportar na safra 2013-2014 cerca de 200 milhões de toneladas de grãos. Quantia recorde que representa um aumento de mais de 5% em relação à safra passada. Tema do programa Avanços e Desafios que vai ao ar logo mais às 8 da noite aqui na TVNBR. O entrevistado dessa noite é o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Andrade. Todo ano aumento da nossa produção, em cima de recorde. Isso demonstra que as máquinas usadas têm aumentado muito a nossa produtividade. Nós hoje temos a produtividade em soja, vários produtos, são as maiores do mundo. Hoje nós temos a maior produtividade de soja do mundo.